Olá pessoal, hoje vamos iniciar o capítulo 36 do nosso lar chamado O Sonho. No último capítulo a gente viu que chegou a equipe toda dos samaritanos lá e que já foram todos os doentes sendo atendidos, né? E durante toda a noite prosseguiram-se o serviço. André Luiz trabalhando, Narcísio, todo mundo. Os enfermos exigindo muita atenção e cuidado. O André Luiz já estava muito integrado no serviço, ou seja, ele estava trabalhando de todas as formas. Inclusive ele já estava aplicando os passos, tá? E a noite toda eles trabalharam. Pela manhã o Tobias regressou às câmaras de retificação e falou com o André Luiz. Vocês lembram que o Tobias não ficou lá nas câmaras de retificação porque ele tinha um compromisso à noite? Então ele voltou aí pela manhã e já foi falando com o André Luiz. Muito bem, André. Vou recomendá-lo ao ministro Genésio e por esses serviços seus você receberá bônus hora em dobro. Olha, ele já tinha trabalhado o primeiro dia de trabalho dele e já ia receber em dobro, né? Aí o André Luiz já ia agradecer o Tobias e apareceu a Dona Laura e o Lízias. E já foram abraçando o André Luiz naquela alegria toda. E a Dona Laura disse, estamos muito satisfeitos, André. Acompanhei você em espírito a noite toda e sua estreia no trabalho é motivo de alegria na nossa casa. Todo mundo está satisfeito e está trabalhando. Já levei a notícia ao ministro Clarencio, que me recomendou cumprimentar-se você em nome dele. Que ele está muito satisfeito também. Então o ministro Clarencio já estava sabendo, né? O André Luiz estava super contente com essas notícias. Ele não cabia em si de contente. E logo Tobias expôs à disposição do André Luiz um apartamento de repouso do lado das câmaras de retificação. Para que o André pudesse repousar um pouco, porque ele ficou o dia e a noite toda acordado. Não é isso? E o André Luiz aceitou esse apartamento de repouso lá e foi se recolher ao quarto. Nesse momento que ele se recolhe, despede de todo mundo e tal, ele vai descansar. Quando ele se recolhe ao quarto, a primeira coisa que ele faz é uma prece. Ele faz uma prece agradecendo a oportunidade do trabalho, a oportunidade de ser útil, né? E logo aí ele já sente uma leveza, já adormece, já sente uma leveza invadida a sua alma, né? E foi arrebatado num sono. E nesse sono ele sonhou, né? A gente acha tão estranho, né? Já está no plano espiritual ainda sonha? Sim, lá tem um sonho, né? O André Luiz vem no capítulo 36 falando isso pra gente. Aí ele sonha que ele estava entrando dentro de um barco, né? Primeiro ele sentiu uma alegria invadir a alma dele. Aí nesse sonho ele está dentro de um barco que está sendo levado numa subida, um barco em movimento de ascensão, tá certo? Para umas regiões desconhecidas. E do lado dele tinha um homem que estava silencioso, ele não conhecia esse homem e estava só que ele estava sustentando o leme do barco. Então estava esse homem com o André Luiz no barco, certo? A paisagem era magnífica e o barco seguia movimentos de subida, de ascensão, tá certo? Daí a minutos, esse barco para num porto, um porto maravilhoso, tá? E alguém chama o André Luiz. Aí ele reconhece a voz da pessoa que era a mãe dele. Falei, André, André. Aí na hora ele reconheceu a voz da mãe, né? E aí ele já abraça a mãe dele, ela abraça o André Luiz, aquela alegria toda, né? Eles ficam muito satisitos, choram, muita emoção, né? Aí ela já pega a mão dele e encaminha ele para um bosque, tá certo? Perto desse porto lá, nessa região. Nesse bosque tudo era maravilhoso. A vegetação, as árvores, tudo muito lindo. Aí o André Luiz experimenta uma sensação de felicidade e paz, como ele nunca tinha sentido antes. Era um sonho como na terra. Então ele estava num sonho, tá? O livro é claro isso. Ele sabia que tinha deixado o veículo inferior lá no apartamento de repouso, nas câmaras de rectificação, lá no nosso lar, né? E tinha consciência, o André Luiz tinha consciência de estar em plano diferente daquele que ele estava. Então ele estava num plano diferente do nosso lar. Ele tinha ido ao encontro da mãe dele no plano dela. Mas sua noção de espaço e tempo era exata, porque ele estava em outro plano, mas ele tinha noção do tempo e do espaço ali. Por isso que ele sabia sentir essa diferença de plano, tá? E as emoções eram mais inteiras. E nesse momento do encontro, que eles estão no bosque, né? Muita emoção. Aí a sua mãe elogia, o amante do André Luiz elogia ele, falando da mudança espiritual dele, do trabalho. Incentivou toda a disposição que ele estava, né? E aí ela disse, aí eu vou repetir as palavras dela que estavam lá no livro, tá? Pedir muito a Jesus que estivesse contigo no seu primeiro dia de serviço, André. Como vês, meu filho, o trabalho é tônico divino para o coração. Numerosos companheiros nossos, após deixarem a terra, demorem atitudes contraproducentes, aguardando milagres que jamais se verificarão. Alguns se dizem desencorajados pela solidão. Outros declaram sem desaconto com o medo que foram chamados para servir. É indispensável, André, converter toda a oportunidade da vida em motivo de atenção a Deus. Os infratos de sopa ou faminto, o bálsamo ou leproso, o gesto de amor ou desigudido, são serviços divinos que nunca ficarão sem lembrar na casa de nosso pai, sem serem lembrados, tá? Aqui, igualmente, o olhar de compreensão ao culpado, a promessa evangélica aos que vivem no desespero, a esperança ao aflito, constitui bênçãos de trabalho espiritual, que o Senhor observa e registra a nosso favor. E a mãe do André Luiz, no momento que ela estava falando, ela foi ficando mais bela. Ela estava conversando, ela já era maravilhosa. Ela foi ficando mais ainda. E ela continua dizendo, O Evangelho de Jesus lembra-nos que há maior alegria em dar do que em receber. O que ela está falando aqui, ela está falando com o André Luiz, mas serve perfeitamente para nós aqui na Terra, né? E ela continua, A prática do bem exterior é um ensinamento e um apelo para que cheguemos à prática do bem interior. Jesus deu mais de si para o agradecimento dos homens que todos os milionários da Terra. Trabalha, meu filho, fazendo o bem. Em todas as nossas colônias espirituais vivem almas inquietas, ansiosas de novidades e distração. Sempre que você possa, esqueça o entretenimento e busque o serviço útil. E ela continuou. Conhecemos aqui, na maioria das colônias espirituais, a remuneração do serviço pelo bônus hora. Nossa base de compensação une dois fatores essenciais. O bônus hora, que representa a possibilidade de receber alguma coisa de nossos irmãos em luta, ou de remunerar alguém que se encontra em nossas realizações. Eu posso usar o bônus hora ao meu favor ou para ajudar outra pessoa. Esse que ela está falando. Mas, o outro critério, que é o valor da hora, pertence exclusivamente a Deus. Então, nós temos dois critérios. Aquele do bônus hora, que eu posso usar o meu favor ou a realização dos outros, que é o valor da hora em si, e aquele valor da hora que pertence exclusivamente a Deus. Tá certo? Que é o que a gente colocou naquele trabalho. Na bonificação exterior, pode haver muitos erros de nossa personalidade falível. Mas, no concernente ao conteúdo espiritual da hora, fornecida por Deus, há correspondência direta entre o servidor e as forças divinas da criação. Tabelas, quadros, pagamentos, são modalidades de experimentação dos administradores, a que o Senhor concedeu a oportunidade de cooperar nas obras divinas da vida. Assim como concede a criatura o privilégio de ser pai ou mãe, por algum tempo, na terra e em outros mundos. Todo administrador sincero é atento aos serviços que lhe competem. Deus também é administrador vigilante e pai devotadíssimo. A ninguém esquece e reserva-se o direito de entender-se com o trabalhador, quanto ao verdadeiro proveito no tempo de serviço. Nesse momento, a mãe de André Luiz termina a fala, aconchega o André Luiz nos braços, em seus braços, né? Ele adormece. Ele chora, ele estava chorando muito. Ele chora e adormece. Desperta mais tarde, já lá nas câmaras de retificação, no quarto que ele estava, tá? Experimentando grande alegria. Então, ele tinha vivenciado esse sono, se desdobrou e voltou para as câmaras de retificação. Não é isso? E assim nós terminamos o capítulo 36 do nosso lar. Muito obrigada. Até semana que vem.